Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e a gente vai comer hambúrguer de novo, dessa vez no Marque Hamburgueria. Vamos lá! A gente tá aqui a meia hora tentando escolher e achei muito legal que a gente pode escolher o tipo de pão. Tem muitos sabores diferentes, muitos, 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 muitos. O que eu escolhi é o Tijuca, que é praticamente uma feijoada. Um bife de 180 gramas com pasta de feijão preto com castelinha suína e bacon. Queijo prato, couve crisp e maionese de laranja com molho artesanal. Chegou, bem lotado de couve. Vamos tentar provar agora porque ele é meio grande. Hum, quase tudo! Tem gosto de feijoada? Tem. A pastinha de feijão é sensacional. Vem pra sentir até laranja. Sério, bem gostoso. É uma feijoada completa, é perfeito. Tem essa couve que tá crisp e tá maravilhosa. O Marque disse que tem pessoas que amam ou odeiam, né? No caso, eu amei, sinceramente. Deixa eu provar a batatinha, o molhinho. Muito bom de molho. A minha é a batata frita tradicional e ela é bem sequinha e bem crofete. O tempo que tu perde por incompetência tua de ficar procurando e decidindo o negócio, compensa que o negócio vem muito rápido. Eu fiquei muito em dúvida sobre o que pedir. Eu arreguei, pedi indicação pro dono e ele falou assim, cara, pega o Toscana, que é o set. 180 gramas de carne, calabrezinha toscana caramelizada, 4 queijos, prato, mozzarela, cheddar, provolone, tida de bacon. Eu não sei se alguma vez eu pedi em algum lugar um brilho que não vinha bacon, né? Tem que ter cebola roxa crua e a minha veio com umas batatinhas rústicas. Eu sou um cara mais rústico, assim, né? A loja é mais delicada. Eu tinha uma batatinha ali e tal. E eu vou no rústico. É rústico? A batatinha já matou a pau. Vai morder com palito? Tem que tirar o palito? Eu não sei, eu tirei, né? Ah, vamos tirar o palito, então. Ai, meu Deus. Rompi o laque de segurança agora. É. Não, ninguém tem uma boca desse tamanho, cara. Nem esse negócio. Cara, isso aqui é muito louco. Porque tem as linguiçinhas. Sabe as linguiçinhas fininhas, cara? Tem o bacon. Veja, isso aqui é muita alegria. O bife tá no ponto, certinho, de jeito perfeito. Ah, outra coisa, eles fazem aqui na casa uma série de pimentinhas laranja com alecrim. Dá um chute no cérebro, porque ela é picante e refrescante ao mesmo tempo. Pimenta com gengibre. Duas coisas que são picantes, né? Eu ia dizer picança em dobro. Meu favor, ele tá assistindo agora. Tem uma outra aqui, vamos ver. Goiabada. O cara bota num dosador, é porque o negócio é perigoso, né? Bum. Ela é meio cremosinha. Hum. E o legal dos molhinhos, ela tem pra vender. Dá pra levar pra casa, dá pra ter em casa. Primeiro fala o que é que tem um trubê. Ah, desculpa. Queimei-o. Para as pessoas amantes de Amelie Poulain, pedi um creme brûlê. Então já fiz aquela quebradinha especial. Agora é só provar essa delícia. Maravilhoso. E eu pedi um petit gâteau, que é diferente daquele petit gâteau normal. Com um bolo de chocolate branco. E vem uma caldinha de framboesa. E aí eu entendi agora como eu peço errado as coisas. Quando veio o bagulho com duas colheres, que eu pedi um doce pra duas pessoas, tá ligado? Ah, eu tô essas manchando. Tipo, puta que pariu, muito bom. Bolinho quentinho, sorvete em cima. Não é, sacado, framboesa, tá muito foda. Dá pra ver que tem um cuidado especial com a comida e o ambiente é super agradável também. Acho bem legal. Muito recomendado. A gente tá saindo daqui rolando. Uma baita pedida, assim, quando tu quer fazer um negócio massa, assim, comer uma comida muito boa. Tá valendo muito a pena. É isso aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com teus amigos. E dá um like também. Se tu não é muito bom, dá um like no vídeo. E até semana que vem, se a gente sobreviver a essa vida louca de comer hambúrguer todo dia.